Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo desta área protegida é o mocebo? Esta área protegida, com as inúmeras grutas e cavidades que aí existem, é o local perfeito para a existência das maiores populações de morcegos do país. Só neste parque natural podemos encontrar 18 espécies diferentes de morcegos, como por exemplo, o morcego de peluche e o morcego com o rato grande. E tu, sabias que existiam tantas espécies de morcegos neste parque?